E aí, boleiragem, tudo certo? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, né, mano? E pra quem já é meu inscrito, é nóis mais uma vez. Galera, o negócio é o seguinte, queria explicar o negócio aqui pra vocês, tá? Saiu aqui um empresário especial, certo? Essa box aqui de lendas, né, mano? De legends aí. Garantia de um bola ouro, mas aí que tá, galera. Vamos ver os jogadores que tem aqui? Tem Maradona, tem Zico, tem o Beckenbauer, né, cara, que esse jogador aqui, top demais o alemão aí. Temos aqui o Adriano Imperador, Zanetti, quem que é esse cara aqui, cara, que eu não sei, esqueci o nome dele, mano. Ah, o Recoba. Então, galera, é o seguinte, o que eu quero falar pra vocês, não compensa você estar gastando as moedas MyClub aqui, beleza? Ah, Negrete, por que não compensa? Porque são 150 jogadores, se eu não me engano, 150, 105 jogadores, rapaziada. 105 jogadores e eu tenho apenas 6 possibilidades de você estar tirando um jogador lenda. Pode vir vários jogadores de bola preta, beleza. Se você estiver precisando de jogadores de bola preta, tranquilo. Mas, na minha opinião, se você está afim de correr atrás dos lendas, você tem que ter muitas moedas MyClub. E tem que ter disposição pra tentar tirar esses jogadores aí. Eu, particularmente, pra mim, não vai compensar, beleza, mano? Eu não tenho Maradona, não tenho Zico. Desses daqui, o único que eu tenho é o Zanetti, né, mano? Que é esse lateral direito, que é muito bom. Que eu gosto pra caramba dele. Mas o resto aqui eu ainda não tenho. Mas eu vou esperar ainda uma outra oportunidade pra estar tirando esses jogadores aqui, né? Porque, como eu falei pra vocês, cara, são moedas MyClub. Vocês estão vendo ali que eu tenho 1730 moedas. Meu, se eu gastar aqui 700 moedas, eu tenho certeza que vai vir no máximo um lenda e olha lá. Ah, né, talvez não venha nenhum lenda. Então, tipo assim, se você está correndo atrás de lenda, rapaziada, não compensa, beleza? Fica de boa aí, não gasta suas moedas MyClub. Tenho certeza absoluta que em 2020, agora, vai ter mais possibilidade de você estar tirando jogadores lendas. Não se desespera aí agora, guarda suas moedas MyClub e fica tranquilo, tá? Se você quiser tirar um lenda, tá? Mas, ao contrário, galera, como eu falei pra vocês, se vocês querem tentar, show de bola. Vai lá, tenta. E vem aí, mano. Pra mim, não vai dar em nada. Beleza, rapaziada? Então, esse daí é o vídeo pra vocês aí. Feliz Ano Novo pra todo mundo aí. Acho que esse daqui vai ser o último vídeo de 2019. Deus abençoe a vida de todos. Que seja uma noite maravilhosa na vida de vocês. Tamo junto. Tô gravando esse vídeo aqui numa correria. Mas é só pra avisar vocês mesmo que, na minha opinião, não compensa, tá? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até 2020! Falou, rapaziada. Aquele abraço. Falou. É nóis.